Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é a Ladybug E hoje a gente vai vir aqui dançar mais tipos de músicas E hoje eu tô aqui com o Rafael Oi, criança, tudo bom? E a gente vai dançar esse daí de novo Eu já fiz a primeira parte com o Rafael, né Rafa? É, né? Eu descei bem assim Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá Voltamos, agora eu vou arrumar ele no lugar Vamos começar Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.